Vamos falar, Floquinhos, se o álcool atrapalha o funcionamento dos esteroides? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque talvez alguns que estão em casa já estão se perguntando o seguinte, sério que tem gente que bebe durante o protocolo? E tem outros que estão em casa falando, meu Deus do céu, finalmente chegou o meu tema. Então é muito comum, muito comum usuários de esteroides beberem álcool, por incrível que pareça. Eu já tive um monte de alunos da consultoria, por mais que a gente aconselha a não fazer uma polifarmácia dentro de você, as pessoas simplesmente, às vezes estão com um shape legal, querem curtir, querem beber alguma coisa, enfim, eu não vou ficar aqui julgando, isso aí eu deixo para outra hora. Mas vamos falar aqui dos efeitos reais. Bom, tem gente que considera o álcool como uma refeição livre. Então, ah Leandro, uma vez por semana eu bebo e tal. Na verdade o álcool não tem nada a ver com uma refeição livre, porque uma refeição livre é comida, e por mais que seja uma comida ruim, gordurosa, com muito sódio, o seu organismo vai processar totalmente diferente o álcool. Então não vamos comparar uma coisa com a outra. Só que o álcool, é seguro a gente dizer, a gente não tem dúvida sobre isso, que ele não anula os efeitos dos esteroides. Falei mais sobre isso no meu curso de esteroide, que o link está na descrição. Isso porque ele não tem nenhuma interferência, ele não aumenta a excreção da droga, não conflita o uso, nem nada. Então se for para responder assim, o álcool atrapalha o esteroide? Não. O esteroide atrapalha o álcool? Não. Somando as duas, eu posso ter mais efeitos colaterais? Sim. E esse é sempre o alerta que eu faço. Bom, eu penso o seguinte, você escolheu uma vida onde você vai usar a droga. Então que seja uma vertente só. Se é o esteroide, fica só no esteroide. Se é o álcool, é só o álcool. De preferência que não usasse nada, lógico, a gente é profissional da área da saúde, mas a gente vive no mundo real e não é hipócrita. Então eu prefiro que você não usasse nada, sendo bem honesto. Sua vida vai ser muito mais tranquila, você vai ter muito mais longevidade, e lá lá lá, coisas que você tem certeza que já sabe e talvez já pesou isso. Pelo menos eu espero que sim. Agora, quando você mistura os dois, o maior problema que a gente vai ter é em relação ao fígado. Então o fígado já está processando alguns dos esteroides anabolizantes. Não todos, é verdade. Por exemplo, a Deca, a Nandrolona, a Bodenona, a Trembolona, ela não tem metabolismo hepático. Então não tem uma agressão ao fígado. Isso não quer dizer que você pode tomar Trembolona e beber tranquilamente, porque aí tem outros problemas envolvidos. Mas o grande problema mesmo é esse dano hepático que o álcool causa. E às vezes a pessoa, se ela tem uma dor de cabeça, acontece alguma coisa, aí fica o álcool, o esteroide, mais um anti-inflamatório, que a pessoa se machucou, ou um antitérmico, um analgésico, um paracetamol, e aí vai ficando bastante perigoso. Então a indicação é, não misture. Mas, se esse é o seu estilo de vida, bom, você precisa de um acompanhamento médico de qualquer jeito, e agora muito mais próximo com exames mais frequentes para ir controlando isso. Só que, não é só. Por exemplo, o álcool a gente sabe que, vamos colocar assim, dá uma ferrada nos neurotransmissores. Então toda aquela alegria, euforia e relaxamento que você tem, isso vai custar mais tarde para o seu organismo. Coisa que ele já está se ferrando também com esteroide. Então quando a pessoa bebe, normalmente ela come uma besteira, então já temos mais um fator agravante. Quando a pessoa bebe, muitos, é uma vida noturna, então não dormem bem, e isso já atrapalha. Muitos no outro dia não conseguem comer bem, não se hidratam bem, e isso já ferra mais um pouco. Muitos quando ficam de ressaca, fica meio apático, assim, não tem vontade de fazer nada. Alguns ficam irritados, outros mais depressivos, outros mais ansiosos, outros um pouquinho de tudo. E o esteroide, dependendo do esteroide, pode causar isso também. Então esses efeitos assim no humor, que muitas pessoas não se preocupam, é bastante preocupante. Então o ideal é, não beba. Se for beber, minimamente, tenta atenuar tudo que dá. Então mantenha uma boa dieta e uma boa hidratação, e bebe, porque pelo menos você ajuda de um lado. Isso eu estou falando tanto no dia, quanto no outro dia. Tenta pelo menos dormir bem, então não vira à noite, toma um álcool mais cedo. Minimamente, minimize a ingestão. E aqui eu deixo algumas dicas, por exemplo, poxa Leandro, eu vou beber. Tá, beleza. Então faz o seguinte, nesse dia se você usa um esteroide oral, não use, porque é mais uma coisa para processar. Pô Leandro, mas vai ficar um buraco. É melhor do que ferrar com a sua saúde inteira. Então eu vou beber sábado, eu não vou usar o esteroide oral ali, o 17-alfa-quelato, o metilado, que são drogas de metabolismo hepático, no sábado, no domingo. E aí eu volto na segunda, tentando não misturar tudo no mesmo dia. Diminui a ingestão para algo realmente computado. Então sei lá, eu vou beber meia garrafa de vinho, não vou passar disso em hipótese alguma. Ou diminui o tempo, porque depois que a pessoa bebe, ela fica inconsequente. Então assim, vou beber meia garrafa. Ficar a beber meia garrafa, vou beber uma inteira, dane-se. Quem não sabe? Quem bebe sabe que fica assim. Então pelo menos tenta atenuar o tempo de uso. Por exemplo, não vou começar a beber meio dia, porque eu sei que vou beber até meia noite, hora de dormir. Vou começar a beber nove horas da noite, porque aí logo já vai dar a hora de dormir. E aí eu diminuir esse tempo de ingestão e automaticamente diminuir a quantidade. Talvez usar o vinho tinto seja melhor do que outros, porque o vinho tinto, ele dá aquela chumbada, dá um sono. Então a pessoa começa a tomar, dá sono, dorme, beleza. O cara for tomar vodka, whisky, ele pode ficar animado, querer varar a noite, beber mais. Então assim, é tentar atenuar o problema, porque o problema você já tem. Até porque se você é usado de esteroide e não bebe, você também já tem problema. Então é tentar fazer uma redução de danos. Eu sinceramente defendo o seguinte, se você está usando alguma droga que faz mal para o fígado, não bebe nada. Minimamente se compromete com isso. Poxa, eu vou fazer um uso aqui de oito semanas, você não consegue ficar dois meses sem beber. Você tem força de vontade para treinar e fazer dieta, mas não consegue ficar oito semanas sem beber. Vamos supor que você bebe uma vez por semana, você não consegue ficar oito finais de semana sem beber. Oito míseros dias dentro de dois meses. E eu estou aqui te provocando, não estou aqui zoando com a tua cara. Poxa, Leandrão, está me zoando? Não, estou aqui falando, mas e aí, o que existe dentro de você? É um amontoado de célula? Quer dizer, você não comanda isso daí? E eu espero que isso te dê um choque. Você fala, não, se eu for escolher uma coisa, uma coisa só. Então vamos honrar essa coisa e fazer o melhor dentro do possível. Ou então, se você sabe que vai beber, minimamente não escolhe droga que tem metabolismo hepático. Ah, Leandrão, mas eu vou tomar uma Silimarina para ajudar a proteger, uma N-acetilcisteína, um NAC. Galera, essas coisas, é igual você colocar aquele chapéuzinho de guerra, sabe aquele chapéuzinho e falar, se eu tomar um tiro na cabeça aqui eu tenho uma chance de sobreviver. Sabe, aqueles capacetinhos? Não. Você não pode destilingue uma guerra que você está enfrentando um tanque. Então, essas coisas são protetores, funcionam de verdade, pelo amor de Deus, não estou falando que não funcionam. Mas não é para segurar uma bala de canhão. Ok, é melhor do que nada? Beleza. Mas isso daí vai mais te dar uma falsa sensação do que realmente te proteger, certo? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é então em relação às bebidas alcoólicas. Eu fiz um ranking aqui falando de várias. Qual engorda mais, menos. Qual prejudica mais, menos. Eu acho que é bem pertinente ao assunto. Ah, eu vou beber de qualquer jeito. Então, minimamente assista mais esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui.